Música Bem-cabe pessoal daqui é o seu Zubinho de mais um vídeo apresente desta vez FIFA Ultimate Magic no canal Amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos o quê? As recompensas elite do FUTCHAMPIONS Oh my god E não só, vamos à procura do Gabriel Jesus também amigos Episódio super, hiper, mega especial para vocês por isso vamos já começar com um likezão da vossa parte porque da minha vem já a seguir Gabriel Jesus e recompensas motherfuckings em Carpeito não sei se vai sair Gabriel Jesus ou não mas o primeiro do Silvio vai tentar e já está aqui a equipazinha Sapo Nara saiu ontem o Silvio mediante os jogadores que tinha e tal e tal acho que tive apenas que comprar 2 ou 3 destes 83 por isso não me ficou assim muito caro o Sapo Nara saiu amigos e eu queria-vos também deixar aqui uma informaçãozita antes de avançarmos para a abertura do Gabriel Jesus antes de avançarmos para a abertura das recompensas FUT Champions uma dica para vocês vocês sabem que o Silvio tenta sempre deixar dicas agora eu não sou o dono da verdade já vos disse, não dá? vocês sabem que é verdade, o Silvio tenta vos ajudar agora não quer dizer que funcione com todos não quer dizer que as dicas do Silvio sejam 100% certas agora vocês correm o risco, já disse e volto a dizer, quem não risca não petisca o Silvio comprou Benahino Niang e Gabiadini e vocês dizem Silvio, mas tu estás doido dessa cabeça porque é que tu queres esses teus jogadores? há uma razão, há uma razão porque estes jogadores, amigos imaginem, Benahino custou-me 24 mil coins este jogador não vai subir daqui a uns umas 2, 3 semanas mais o preço? não vai? já nem estou a pôr em causa se vai ou não seguir EF mesmo que não saia EF, amigos estas cartas, neste momento neste momento os últimos cartuchos estão a ser dados os SBC Ones to Watch vão-se embora o Silvio está a gravar na quinta-feira à noite mas vocês estão a ver este vídeo já sexta provavelmente estão nas últimas horas para fazerem os SBCs amigos, é as últimas horas que estes SBCs vão estar a este preço baixíssimo Niang custou-me 29 mil coins vocês comprarem na quinta-feira à noite estava um preço à volta dos 26, 27 Gabiadini 27, 28 o Benahino na 22, 23, 24 amigos, só não compra quem não quer só não compra quem não tem coins isto é para aqueles que têm coins e podem amigos, estes são coins que se você tem aqui guardadas ao fim e ao cabo, estas cartas nunca vão desvalorizar vão sempre valorizar nem que seja só um bocadinho vai sempre valorizar, amigos não tem hipótese, não tem como não ser só se tiver a ser Ones to Watch SBCs todas as semanas eu não acredito agora se eu preciso nunca mais vimos Ones to Watch SBCs cada vez só no final do FIFA, não sei amigos, isto é o meu risco se vocês quiserem seguir, sigam comprem, não quer dizer que comprem 3 comprem 1 comprem 1 nem tem que ser este podem comprar o Guedes podem comprar o Depay um bocadinho mais caro mas pode subir, amigos e hoje já não estou a pôr em causa se vai ou não ser EF diga isto mais uma vez só pelo Ones to Watch deste ao varal eles vão subir, amigos eles vão subir basta basta vocês andarem atentos a estes campeonatos campeonato inglês aliás isto é tudo campeonato inglês Watford, Southampton e Stoke City isto são todos reforços de inverno como é o Ones to Watch, ok? não interessa amigos basta eles jogarem bem basta eles marcarem um golo as cartas vão começar a disparar mesmo sem CDFs e vocês não fazem nem se não quiserem, amigos a dica fica dada o Jesus só veio aqui também mesmo para vos dar esta dica e depois para arrancar já para outras situações outra coisa hoje é a última vez que se vai tentar o Gabriel Jesus é a última tentativa do Gabriel Jesus será que vamos ter o Gabriel Jesus? não sei, amigos não interessa não vamos pensar nisto vamos pensar sim se não ser o Gabriel Jesus ok, não há problema o Silvio já comprou aqui este EF conquistou 10.250 coins e vocês dizem então mas para quê, amigos? para quê, Silvio? para quê, Silvio? para quê? porque se vai tentar uma última vez não os Ones to Watch inverno mas eu estou confesada no summer amigos eu estou confesada no summer eu sei que é mais caro eu sei que é mais caro já comprei ali aquilo vai-me ser o Ones to Watch se for carinho o Ones to Watch a propriedade é pouca mas pronto se for carinho o Silvio vende ou não sei e tenho aqui um destes que posso usar em caso de para fazer então o OTW de verão para ver se me sai um poubo com o Kanté se é uma amiga já tanta carta boa claro que poderia ser que me valia sempre porque aqui ou é Gabriel Jesus ou é Drax Depay mais um ou outro que vale ali qualquer coisita mas não há assim amigos vá o Gabriel Jesus é que vale mesmo mesmo a pena em termos de OTW de summer do verão amigos está lá o molho deles está lá o molho deles que vale muitas muitas quantas isso ele vai fazer uma última tentativa e amanhã vocês têm esse vídeo no canal amanhã ou então sábado sábado ou domingo sábado ou domingo e vão ter esse vídeo no canal se vocês chegarem a este vídeo este vídeo eu tenho que bombar este vídeo eu tenho que rebentar-me pelas costuras como deve ser porque vocês vão carregar nesse like também como deve ser vamos aos 2000 likes sábado ou domingo sai então mais um watch summerzinho para ver se é desta que sai o poubo só de pensar dá uma rapiusa vamos lá embora como eu já disse já falei um pouco da equipe e tal não interessa vamos lá seguir e ver se sai então o Gabriel Jesus ou não amigos outra coisa que nós temos que fazer como é óbvio eu esta semana não falei da equipa da semana não vou estar aqui para ter muito tempo não quero que vocês gastem o tempo da vossa vida amigos hoje já disse o vídeo de WWE claro se tu não viste passa lá a seguir a vez este vídeo porque certamente vais curtir a cena se ainda não vês a série WWE só tens a ver do início porque vai compensar vai compensar vais te divertir isso não é hipótese o Bárbaro Júnior não está lá para arrebentar amigos rapidamente Lukaku Mertens Amzik Parolo Mkhitaryan Hazard campeonato de azar deste ano outra vez quadrado amigos jogadores de qualidade os centrais aqui não tão bons defesas aliás Gabriel Jesus Gabriel Jesus amigos Gabriel Jesus eu não percebi porque é que ainda não saiu a carta MF porque esta carta não existe não existe não existe não existe no mercado só há um Antswatch não sei se é quando acabar o Antswatch que ela vai começar a sair não sei não sei se vão fazer uma cena especial saiu o Soares também acho que ligou porque eu não sei se já existia Soares ou não pronto fica aqui um apontamento e Jonas claro obviamente ponta de lança da Liga Portuguesa para quem tem Liga Portuguesa Jonas provavelmente a melhor o melhor ponta de lança para vocês terem na vossa equipa Soares também porque por isso para experimentarem tem uma velocidade interessante para o físico que tem é uma questão de vocês testarem se é bom se não é se está fora está fora está fora está fora porque se está no outro campeonato que é o campeonato que é inglês pois é se já não vai mostrar na equipa porque vocês já deveriam ter visto amigos vamos lá então sobre as recompensas que esta semana demorou um pouco mais mais um dia por isso o vídeo sai um pouco sai um dia mais tarde pronto não mando a fazer grandes contas amigos pela primeira vez no canal do Silvio pela primeira vez e se calhar a única não sei amigos se vou mais alguma vez conseguir chegar em Elite por isso desfrutem destas recompensas reparem bem nisto um pack EDS Premium provavelmente é um pack de 13 EF segundo os vossos comentários muito bem escritos no último episódio que nós falamos sobre esta situação pack de jogadores raros Jumbo acho que é um pack de 100 mil ou 150 mil capas 150 mil 150 mil 150 mil ou 150 capas 150 capas amigos e mais 70 mil moedas estava a zerinhos de moedas eu gastei as minhas moedas todas no que? naquelas cartinhas on swatch 20 20 20 20 mais as cartinhas os SPS que andei para aqui a fazer o Gabriel Jesus estou aí quase as minhas coins todas amigos a tentar trazer aí o Gabriel Jesus iria compensar com o Gabriel Jesus de outra maneira a não compensar mas pronto amigos valeu pela tentativa já sabem quem não arrisca não pediste que é o lembro do Sales e o Sales arriscou e agora estamos aqui no momento exato estamos no momento exato amigos estás tão empolgado quanto o Sales não deve estar não deve estar porque tu não passaste cerca de 10 horas no fim de semana para abrir esta situação vão ser 13 F's isso é garantido vão ser 13 F's aqui neste pack 13 F's e quais ai 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 olha amigos o menos um tem que ser top não gozem FIFA o Sales não teve 10 horas do fim de semana para depois chegar aqui e não me sair nada é que se não me sair nada olha amigos o Sales tem que se aguentar querem fazer o que? já disse é pior levar com pau nas costas é ou não é amigos? é claro que é amigos agora não esqueçam também de carregar nesse botão do like porquê? porque o Sales fica super contente e super motivado para quê? para vos trazer mais vezes o Elite agora não sei se vou conseguir não sei amigos vamos acreditar que sim vamos acreditar que o Sales vai conseguir vai conseguir essa situação amigos o que é que nós abrimos primeiro? eu não sei eu juro vou fazer um Dolita não o IEF não posso abrir primeiro vou fazer um Dolita entre o pack da esquerda e o pack do meio vamos lá vamos lá vamos lá amigos vamos lá um Dolita um Dolita se eles já carregaram todos no like bora amigos carreguem no like energia expositiva isso se está bem nervoso amigos isso não sai assim alguma coisinha se o Sales desaparecer de repente do ecrã é porque fui à casa de banho e já vi amigos um Dolita cara da amendoa um segredo colorido quem está livre livre está para farinha para não para 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 Gabriel Jesus amigo Gabriel Jesus por favor Gabriel ou Draxer Gabriel Jesus ou Draxer vai te lixar vai te lixar tu não vales uma gaita sabem por onde é que vai este banding para o Ones to Watch Summer amigos Ones to Watch Summer 2000 likes neste vídeo e temos no sábado ou no domingo porque o Sales vai gravá-lo mas se vocês não carregaram no tom do like o Sales não vai lançar quer nem apostar comigo quer nem apostar comigo não vocês vão carregar já sei que vão vocês vão chegar os 2000 likes no sábado ou no domingo vou-vos apresentar o vídeo como vocês sabem os Ones to Watch vão acabar na sexta mas o Sales vai gravar entretanto para no sábado ou no domingo aparecer com provavelmente no sábado ok fiquem atentos fiquem atentos ao canal é só aparecer em todos os dias no canal o Sales já sabem que há sempre novidade todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias seja WB seja FIFA seja NBA amigos é tudo top do desporto quem gosta de desporto o canal o Sales não tem nada que saber amigos vamos embora então abrir o outro pack de humus raros final não vamos a loja QI FIFA não estou-te a ouvir eu tive 10 horas a jogar o QI e agora não tens a loja disponível para me dar os packs ao menos dá uma coisa de jeito que quando a loja estiver disponível ai estes caras estão a usar com o olha a loja não está disponível olha a loja não está disponível amigos ah 30 horas mais tarde vai sair do FIFA e entrar sei lá amigos ai eles não nos querem dar os packs amigos eles não nos querem dar os packs eu estou com um pressentimento negativo eu sou subbeda pessimista nestas situações subbeda pessimista querendo que eu vos diga ok querendo que eu vos diga ok o Silvio tem sorte às vezes sai coisas boas ao Silvio vem logo e diz ai Silvio grande sorte tu és mas depois esquecem-se ou se calhar a maior parte dos vídeos não vêem só vêem aqueles que o Silvio realmente sai alguma coisa porque é aqueles mesmo que toda a gente quer ver e que mais facilmente é partilhado e mais facilmente é isto e isto e aquilo mas vocês não andam certeza absoluta a ver os vídeos todos porque o Silvio não tem assim tanta sorte inteiramente do que já saiu até hoje o Silvio não tem assim tanta sorte amigos não tenho mas pronto tenho sorte ou amor ao menos isso será? acho que sim amigos vou falar nisso temos um vídeozinho aí marcado eu sei amigos eu sei eu sei que estou em falta convosco e se você não gosta nada de faltar a palavra o vídeozinho vai sair no máximo quer dizer eu nunca quero estar a prometer ou por depois vou falar a palavra outra vez então vou-vos garantir que vou fazer tudo para que saia até nas férias de carnaval ok? perguntas e respostas o Silvio não está esquecido é importante e neste momento se calhar está aí mais gente a ver o vídeo então fica aí a mensagem para quem não souber espalhe a palavra o Silvio vai sempre lançar o vídeo das pronuncias e respostas só que não é na data que o Silvio disse eu não gosto de faltar convosco mas não tenho outra hipótese amigos não depende só de mim vocês sabem bora e aí mete a loja do FIFA a funcionar e agora já não vai sair nada de jeito porque eles olha não há loja não há loja não há loja amigos não há loja quer dizer houve loja para me darem o fucking do Bailey da Xamã que não vale nada mas não há loja para me darem o fucking de um pack de Jumbo raro mega players que vai ser uma cena top posso dar no meu rage olha e agora sai o pack dos IFs eu não acredito era isto para abrir amigos Fernando Torres foi um dos três IFs o que é que será que tem os outros dois pode ser uma coisa top amigos não foi aquilo que eu mais queria pois e agora sai assim bosta sabe um quintero o FIFA o IE não deve estar a perceber não deve estar a perceber que o SUS gostou de bué para fazer este elite e agora dá-me um Fernando Torres amigos Fernando Torres pode valer qualquer coisa mais para a frente mas sim sei lá amigos é dos chineses não este é cartas 10 o quintero igualzinho entendo a liga que ele é este é o mais baratinho de todos vamos aqui dois IFs de 10 capas e temos aqui este que porventura vale um pouco mais vai estar aqui um a dar 30 mil agora o que é que eu faço isto amigos vendo não vendo digam aí o que é que vocês acham nos comentários quer dizer não há loja para aquele pack não sei o que mas para me dar porcaria de IF já há loja porque é que eu o carreguei não é amigos isto tem que andar não é amigos isto tem que andar se eles têm que acabar de gravar o vídeo se eles se importar antes olha não há pack amigos vamos ter que abrir o pack no outro dia só pode ser então mas não há pack o que é que eu nem que vos faço amigos de momento a loja não está disponível mas qual é a loja que está a ver disponível para os outros e que não está disponível para este mesmo estes gajos estão a usar comigo não estão como fosse o apoio dos meus seus escritores como é que eu dava a volta a isto não sei não oi abriu 20 minutos mais tarde amigos abriu e para vai ser uma bosta de carta ainda por cima senhores nenhum é um 84 que me sai amigos nenhum é um 84 que me sai isto é tão triste amigos um 83 isto está tão cedo roubado e é tão má tão má tão má para os seus amigos nem um 83 me sai nem um 83 me sai sem o Vard uma carta que o senhor se calhar vai experimentar Martial 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 já vale qualquer coisita ah mas não ah mas não amigos não é mal demais este pack é mal demais para ser verdade amigos juros este pack é mal 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 demais olha-me para isto a quantidade de jogadores jogadores que o Silvio tem a repetir nesta situação jogadores eu não tenho quase jogadores nenhum vocês sabem que o Silvio tem poucas cartas quer dizer há de ser com menos cartas que eu mas o Silvio não tem quase cartas nenhum e depois eles repetem-me tudo antes de que já nem os jogadores de 79 78 já há uns jogadores de 83 84 mas não mas não vai tudo para o mercado transferência o Silvio vai ver o que é que vai sacar daqui há certamente jogadores que valeram alguma coisa este aspas é capaz de estar a valer porque está aí um marking matchups que provavelmente o Silvio irá trazer e provavelmente sei lá vou usá-lo não sei amigos não sei o que é que vos diga não sei escrevem nos comentários cartas que vocês viram que potencialmente poderão dar aí algumas quantidades ao Silvio que pode-me escapar alguma coisa e para o Silvio não fazer bosta esta foi a recompensa que aí brindou o Silvio ainda por cima tive que estar à espera dos packs da loja que a barice devia estar a loja devia estar fechada para homens devia estar a limpar o chão não só pode amigos não sai nada de jeito nadinha 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 a coisa melhor que me saiu sabem o que é que foi foi 70 mil coins amigos tudo junto tudo junto tudo junto tudo junto do pack dos IFs disto daquilo não sei faço mais uns 70 mil coins deve ser mais ou menos se vender tudo se vender tudo 30 mil de outro 40 50 60 70 30 vá faço mais de 100 mil coins vá 100 mil coins 170 mil coins fogo só em ouro 3 se o Mudebu uma vez foi logo 200 mil ah pá amigos eu vou mas é ficar sempre gol 3 e chega pronto não é mais vale sei lá amigos digam vocês nos comentários o que é que vocês acham eu estou muito iludido quer dizer uma pessoa luta 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 para conseguir coisas melhores vai-se a ver ainda as recompensas são piores eu vou ficar pelo gol 3 mas é não me chatei tanto é bueda fácil chegar ao gol 3 quer dizer é bueda fácil não é bueda fácil mas gasto tipo metade das horas calhar antes de gastar 10 horas gasto 5 não sei amigos sinceramente vou pensar seriamente se vale a pena estar-me a queimar estes dedinhos que me doem tanto quando a gente faz tipo 20 jogos quase seguidos de FIFA porque não se geria melhor o tempo porque se soubesse conseguir evitar essa situação mas não sei amigos sinceramente se realmente compensa veria seriam os 3 EFs mas os 3 EFs são algo dissipados porquê? porque nesta altura está toda a gente a abrir os EFs tipo se não decidir um EF mesmo topo vai decidir eles metem assim para aquelas cartinhas de cocó 10 capas o que é que é isso cartas de 10 capas isso é só para o inglês ver não é? sei lá amigos digam vocês nos comentários o que é que acham o que é que não acham 2 mil likes e continua de pé o Summer on to Watch aí para o fim de semana vamos embora o que vocês querem ver isso já arrebentar como deve ser likezão partilha com os vossos amigos já sabem que isso é você não tem graça nenhuma até a próxima oi haha Tchau Tchau Tchau